Isso aí, torcedor, como é que vocês estão? Eu estou ótimo, então mais uma atualização, a gente vai voltando sempre. Chegou aí, se inscreve, deixa o like, clica no sininho, aquela coisa de sempre pra fortalecer. Torcedor, recebemos a informação aí também que o pessoal da China, a gente já trouxe isso, já comentamos, o pessoal da China, eles estão malucos por causa do vírus corona, querem largar a China, largar o país, e a gente tem uma lista de inúmeros jogadores que estão loucos pra sair da China, principalmente voltar para o Brasil. E a gente tem a notícia que a esposa do Ricardo Goulart já está voltando para o Brasil e ela está meio desesperada porque ela tem os dois filhos, os gêmeos, a galera está nova e eles querem voltar logo para o Brasil e ela está confiante numa liberação do Ricardo Goulart. Agora eu quero saber de vocês, se existir realmente a chance do Ricardo Goulart ser liberado, vocês aceitariam ele de volta aqui no Palmeiras? Eu aceitaria, apesar que ele teve uma lesão, só que ele não voltou por causa da lesão, ele voltou por causa da solicitação do clube chinês. Mas isso daí estava em contrato, isso daí o pessoal estava meio que já certo. A partir do momento que o Guendizu Evergrande pedisse o jogador, solicitasse a volta dele, ele teria que voltar. Isso daí não tem muita conversa. Eu acho que nesse caso aí o Matos ele negociou certo, era uma forma do Palmeiras ter um jogador aqui, que se mostrou ser um grande jogador, um puta jogador. Só que ficou faltando um pouco isso, entendeu? A torcida meio que entendeu o lado da negociação. E a negociação era essa. Isso daí foi com o Hernanes e com outros jogadores e acabou sendo também com o Ricardo Goulart. Bom, os chineses fazem muito isso, porque eles pagam muito caro nesses jogadores, pagam muito caro e eles têm que ter uma garantia. A garantia que eles têm é essa. É poder ter o jogador, é poder emprestar o jogador, mas ter essa garantia. A garantia é que o cara vai voltar a hora que eles preferirem. Se der algum problema, algum xabu, alguma zica de um jogador deles se machucar, eles vão solicitar o jogador a qualquer hora. Obviamente, eles pagam a multa, eles vão pagar uma multa e liberam o jogador, e o jogador volta para eles. Bom, então é isso. A mulher do Ricardo Goulart já deu a notícia, não aguento mais ficar na China, não quero ficar com esse vírus, não quero ficar doente, não quero que meus filhos fiquem doentes, não quero que ninguém fique doente. Quero ver todo mundo bem. E o todo mundo bem é no Brasil. Então eles querem que eles voltem para o Brasil. Coloquem aí a opinião de vocês. E a gente tem aí também, né, torcedor, o Palmeiras fez uma nova proposta para o Rony, eu falo Ricardo Goulart, para o Rony, na minha opinião, isso já é desespero, desespero. Por quê? Olha só, primeira proposta para o Rony, 6 milhões de euros, 28 milhões de reais, certo? Agora, agora, o que o Palmeiras vai fazer? Ó, 6 milhões de euros, 28 milhões de reais parcelado em 4 vezes. Era isso que o Palmeiras ofereceu, 4 vezes. E além disso, 2 milhões em luvas para o atacante. Ó, com a diretoria rubro-negra, o staff do jogador ainda busca um acordo de divisão de 6 milhões. O Palmeiras aumentou a proposta no valor do pagamento de luvas para 2,5 milhões, então aumentou aí, né, meio milhão, 500 mil, né? Aumentou 500 mil para o jogador e ainda cederia 10% dos direitos econômicos para o jogador em uma futura venda. Cara, isso daí é desespero. O gordinho da Kaiser tá maluco, tá maluco. Ele tá desesperado para contratar esse jogador, ele não quer tomar o chapéu, ele está desesperado para contratar, não quer tomar chapéu de jeito nenhum, não quer passar vergonha, ainda mais porque o Matias Vinha não foi contratado por ele. Ele não estava na negociação, torcedor. Ele estava em São Paulo e um advogado do Palmeiras foi lá para o Uruguai para negociar. Então, o Vinha não foi ele que negociou. Ele é fraco, ruim, ruim demais. Então, ele aumentou a proposta aí. Esse daí é o Barros, o Barros que tá negociando com o Rony diretamente, tá? Então, o que ele fez? Aumentou em 500 mil, colocou mais 10% em uma futura venda para o jogador. O time paulista também estaria disposto em ceder atletas. Quem que a gente pode ter aí? Então, o pessoal tá comentando que pode sair o Pedrão, o zagueiro, nesse bolo, pro Cap, pro Atlético, pro Petraglia. E o Palmeiras aí ficaria com o Rony. A gente viu até agora que o Corinthians ainda não desenrolou a grana dele. Gente, o gordinho da Kaiser, ele está negociando com ninguém. O Palmeiras não tem um concorrente. Além de não ter um concorrente, ele tá sendo dobrado pelos dirigentes do Cap, pelo staff do jogador. Ele está sendo dobrado. Olha só que absurdo. Ele está sendo enrolado. O enrolado é porque já era pra ele ter fechado, já era pra ele ter fechado por menos, porque não tem adversário aí na concorrência. O Corinthians tá se matando pra tentar conseguir a grana pelo BMG. Semana passada eles salaram pro Petraglia. Conseguimos o dinheiro. O Petraglia foi aí e pediu garantias. Eles não deram garantia. Então, resumo da ópera. O gordinho da Kaiser, ele está todo enrolado. Está oferecendo mais dinheiro. Perdendo porcentagem do jogador, mais 10%. E dando jogadores. É o pior negócio do mundo que ele tá fazendo. Como que uma pessoa pode negociar assim? Todo mundo achar que tá certo? Pô, cadê o Gagliotti pra entrar no meio e falar Cara, para, velho. Para, você tá fazendo tudo errado. Você tá viajando aí, meu. O que é isso que você tá fazendo? Que negócio maluco é esse? Quer dar o Allianz Parque também pros caras? Quer dar o CT? Quer dar o Dudu? Pô, meu. Tá de sacanagem. Torcedor, comente aí embaixo o que você acha Sobre essa belíssima negociação do gordinho da Kaiser aí. Na minha opinião, ele está errando. Está errando. Ele caiu o cu da calça o que ele tá fazendo. Se inscrevam. Deixem o like. Deixem seus comentários. Sempre com educação. Torcedor, vamos nessa. E qualquer atualização no mercado da bala. Qualquer coisa que aconteça aí, referente ao Palmeiras, eu trago pra vocês. Pessoal, se inscrevam no segundo canal. Eu já subi vídeo hoje. Já falei do Felipe Melo. Falei do Neymar. Falei de um monte de coisa. Como o futebol tá chato. Tá um mimimi do caramba isso. Então, dê uma passada. Carta no Mundo. O link está aqui na descrição. Vamos nessa. Um grande abraço. E falhou! Carta no Mundo. B1 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 Obrigado.